Fala galerinha do canal sonhando o mundo afora, sejam todos mais um vídeo nesse canal bagunça Ele já falou aqui atrás de mim, e hoje estamos aí, o vídeo era passeio do viajando no sonho, seria melhor ter ido ver o Pelé, e eu sempre sou culpado de tudo Viajando no sonho, viajando no mundo afora, olha quem ainda conhece aqui, Anderson do canal, viajando no sonho Bom, hoje então a gente vai filmar, uma novidade que eu não vi ainda no Youtube Como eu já tinha prometido, vários vídeos aí, vamos filmar, fazer um tour pela Blazing Homer Que a gente não viu pelo Youtube ainda, não tem nenhum canal, acho que eu não vi ainda nenhuma Tem umas lá, mas com barraca em cima, barraca em cima não vale, o negócio é estar dentro e se virar dentro Então galera, você que está chegando agora no canal, se esqueça, compartilhe, divulguem, deixe seu like, né Que o vídeo vai começar agora, e bora pro vídeo que já falamos demais, bora lá? É isso aí Valeu! E pra quem não conhece, esse é o Bruce, canal Viajando no Sonho Como a gente falou, galera, pra quem já seguiu a gente no canal, vocês sabem que a gente tinha uma Kombi Que a gente viajou várias vezes com ela, uma maravilha e tal, mas infelizmente a gente teve que se desfazer Por causa da pandemia e tudo que aconteceu aí no percurso da vida, né Aí nós adquirimos a Blazer, uma Blazer 97 Muito boa em termos de conforto, comparar ela com a Kombi, não tem nem comparação Pra dirigir, pra viajar, mil vezes a Blazer No caso de espaço interno, com certeza a Kombi ganha, né Bom, já falando que não importa o carro também, né? Não importa o carro, o negócio é a vontade e ser feliz É, tem que ter, tem espírito da aventureira E aí como a gente tem vários colegas aí nos canais aí que tem Gol, né Rael? Outros carros menores aí Tem Gol, Uno, tem... Tão viajando Já viu um monte aí O negócio aí a gente tá aí, se tiver alguma dúvida Aqui o pessoal do Sonhando o Mundo afora e o Rael, aí ele te dá qualquer situação, ele consegue fazer E dá umas dicas, é que se precisar também Vamos me chamar de Maguire daqui a pouco Se precisar também, aí eu tô à disposição, tirar dúvidas Então aí, ó Bora lá, Anderson, é 97, é isso? 97 É, motorzinho é 2.2 Motor 2.2 é gasolina Na BR, bem econômica Na cidade, já sabe que ela bebe Porque é pesado É, bebe não, deve fazer uns 8, 10, 8 8, no máximo 8 É Tá bom, galera A gente, o Anderson já viajava lá com a Kombi A gente viajava junto com ele, viajava com nós E ele queria muito voltar a viajar ele e a Lore, né? E falou, vamos montar na Blazer E ele topou a ideia e... Começamos a fazer Começamos a fazer Então, tá aqui, ó Vamos começar por onde então? Vamos lá Caixa d'água Caixa d'água Peguei uma barra de cano de 150, ó Cortei ela e fiz duas repartição de água Elas não são interligadas, elas são individuais Só que dá trinta e poucos litros de água em cada compartimento desse Chega a quase setenta e cinco litros de água só aqui em cima Setenta e cinco, mas é trinta e poucos em cada, né? Trinta e poucos em cada Ó, é cano de? Cano de 150 150 Aqui eu botei um tampão lá com a torneira E aqui eu botei um T Porque eu queria fazer esse sistema aqui, ó Pra mim poder botar o chuveiro Aqui fica um tampão, ó galera Fica um tampão aqui, ó Aqui eu pego e fecho aqui, ó Ele já deixou aberto porque a gente vai mostrar depois do chuveiro pra vocês, ó Então, esse é o reservatório dele, setenta litros Ele botou também aqui atrás a torneirinha, ó Que já sai água, ó Sobe, ó Olha, já sai a aguinha aqui Aí, show do bola Já tem a aguinha potável Essa água aqui, ela desce por gravidade, tá galera? Isso Não tem motor por gravidade, então É tudo por gravidade E outro também, se ele quiser desmontar depois Ele só tira a catraca e libera, beleza? Aqui eu já botei o chuveirinho Finalzinho de tarde, saiu da praia, aquele negócio todo Vou tomar um banho e... Quem conhece chuveirinho de camping, né? É só colocar no acendedor do carro O dele tá no acendedor do carro Tá lá no acendedor Tá no original ainda Aqui, ó No original mesmo do carro Só fui lá, coloquei lá Porque ele não fica montado, né? Então, né? Não precisa... Aí ligou, botãozinho aqui Como todo mundo já conhece E sai a aguinha Aí Ainda bem que a GoPro é a prova da água Aí, ó Dá pra tomar um banho tranquilo, galera Águinha quente, é o frio Na realidade, como ele pintou de preto Ela... Essa aguinha fica até quente, tá, galera? Isso aí, você compra aí no Mercado Livre, né? Comprar... Mercado Livre Mercado Livre Tem... Tem... Tem bastante na... Vai ter também na SMA Service Import também Em breve aí A venda pra dar pra galera, né? Então essa parte da... Da... De fora do carro aí, gente É... Aí Ó, ó lá, ó Aí aqui no painelzinho A gente só botou um multimídia, né? Pra ver um filmizinho e tal É padrãozinho do carro, né? Ventiladorzinho Ela é toda acortinada A gente tira as cortinas, né? Mas como a gente tá no camping Tá toda acortinada, ó Tem um blackout, né? A Loh fez as cortinas à mão mesmo Blackout Com blackout Ó, ventiladorzinho Esse ventiladorzinho é muito... Muito bom, tá? Liga aqui também no acendedor do carro Ele liga no acendedor do carro Ele é regulável Tem dois... Dois ventiladores aqui, ó E refresca tudo lá atrás, lá na cama Então eles a noite eles ligam o ventiladorzinho E eles só tão só com uma bateria, né? Só com uma bateria Só com uma bateria Só com uma bateria original do carro Com uma bateria original do carro Eles viram a noite... Uma Moura A noite toda a bateria da Moura, tá? Claro que eles fizeram também É... O isolamento aí A... Do... Dos vidros, né? Da parte dos vidros aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Isso É... O isolamento térmico Pra que... Pra não aquecer muito, né? Ó, essa cortininha blackout aqui, ó A cortininha blackout Que eles colocaram Galera... Tudo fechadinho Isso aqui é o seguinte, tá galera? É pra você que... Ah, meu Só tem um carro pra andar no final da semana Daí no final da semana eu não posso, não sei o quê Porque... Esse carro dá pra andar normalmente dia de semana também Normalmente Tudo que tem ali Foi... Engenharia do Rael aí É... A gente consegue retirar A gente consegue retirar Não tem nada grudado no carro É... O carro tá todo original É... Só que tá tudo encaixadinho ali Precisou tirar... Remover... Tranquilo... Remove, né? Então... Deixamos o banco aqui... Ó, o banquinho aqui, ó Pra vocês verem aqui, ó O banco original Porque eu tenho minha filha e meu gerro Querem viajar com a gente Aí, ó Duas pessoas aqui atrás Por enquanto caixa de isopor Uma caixa de isopor que a gente carrega tudo aqui Enche de gelo Carrega carne e tudo aqui Mas vai ter uma... Um refrigeradorzinho da... Da resfriar, provavelmente, né? Patrocina nós Botar aqui Pra botar aqui Vamos ligar aqui Aqui, o nosso fogãozinho Um dual cerâmica da Nautica Muito bom, recomendo Vamos botar ele pra trás ali pra mostrar depois Esse fogãozinho é muito bom Muito bom Recomendo Aqui ficou uma dispensa Uma dispensa Aí, ó Cheio de comida 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 Vamos por aqui, ó. Vamos ver a pia ali agora. Vamos por trás aqui, ó, lá. Ó. Pia. Ó. A gente fez, ó. Aqui tem um compartimento que a gente fez, ó. 20 litros d'água aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui para as penas, ó. Aqui tem um compartimento, tá? Gavetinha. Fica aí, ó. Fiz uma gavetinha aqui, botou um paneleiro para ele guardar panela, louça, essas coisas, né? Para ele guardar, tá? Ó, piazinha. E aqui, gente, é aquela pia retrátil. Retrátil. Tá? Que é uma pia, né? É uma piazinha que compra no Shopping também, Mercado Livre. Aquela de silicone, né? Que ela vai para cima e para baixo. O que a gente fez? A gente recortou aqui o meio aqui, embutimou ela dentro. E aí, quando ela quer usar, ela usa como pia normal. Isso. Porque tem uma saída de cano aqui, ó. Foi conectado um cano que sai lá para fora, né? E aí ela usa aqui, ó. Posso ligar? Ó. Ó. Ligou. Ligou. Tá saindo a água lá no outro lado, Raul. Tá saindo aqui, ó. Aqui, ó. Tá ligado lá? Tá aqui, ó. Então, ó, vou mostrar para vocês onde sai a água aqui, ó. Deixa ligado. Vamos lá, olha aí, ó. Ele deixa o baldinho aqui, ó. Aí ele vem para cá no baldinho. A água enche aqui e descarta. E depois, quando ele não vai usar mais, ele recolhe, ó. Olha aí a linha saindo dele. Ó. Entendeu? E quando ele não quer mais, né? Ele recolhe. Ó. Usou, lavou louça, alguma coisinha dentro do carro que não pode sair. Acabou. Ela seca, recolhe aqui para cima de novo. E dá para usar também como uma talbinha aqui em cima aqui para cortar. Bota as panelinhas ali em cima. Bota cortar a verdura, batata, essas coisas. Dá para aproveitar. Então, esse compartimentinho aqui, galera, é a pia com um tanque de água, né? Para poder usar. E mais o... Aqui a gente fez a mesinha. A mesinha. Gente, isso aqui é tudo caseiro, hein, galera? Isso aqui é tudo caseirinho. Olha aí, ó. Para quem falou que não dava, ó. Ó, tudo caseirinho. A laser tem muito espaço. Ó, para poder botar um copinho, alguma coisa. E aqui é a parte da cama, né? Colchãozinho. Alô, que fez? Recortou, tirou a medida. Fez a mão. E aproveitaram o colchão. Reaproveitamos um colchão. Era o colchão que ele já tinha. Encaixadinho aqui. Tudo feito na medida, ó. Agora eu vou montar a caminha para vocês verem, ó. Modo dormitório, olha aí. Modo a caminha, quer ver, ó. Bora lá. Será que eu montei um minuto? Ah, já está montado. Ó, puxou aqui, ó. A blazer tem... Que burro. Dá zero para ele. Bora lá, galera. Então, voltamos. Vamos montar o modo cama. Modo cama para vocês. Dá para montar em minuto essa cama? Ou espera cinco minutos para até ajeitar uma coisa? Dejeitar outra. Bora, montando já? Pode contar. Bora lá. Pode contar aí, galera. Olha aí, ó. Tem a travinha aqui. Destravou o banco. Ó. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar aí, olha aí. Ó, como é que ele faz. A blazer já vem com isso aqui. Virou. Puxa o colchão. Puxou o colchão. Está aí por trás para ver. Travou a montagem, galera. Olha aí. Que? Dez segundos? Dez segundos? Olha aí. Ó. Trave o serinho meu. Ó, olha aí, galera. Travou. Dorme o casal tranquilamente. Olha aí, ó. Olha o espaço. Esticadinho, tá, galera? Tem quase 1,80m. 1,80m. Meu pé. Fica tranquilo aqui, ó. Olha aqui. Tranquilamente, ó. E outra vantagem, tá? Olha que a blazer não tem espaço, mas quando a gente já pegou chuva lá, se vocês verem o vídeo lá do canto do Zaraçais, a gente pegou chuva, a gente não precisou sair de dentro da blazer para fazer as coisas. Onde é que eles vão a festir? É, Viajando no Sonho, canto do Zaraçais. YouTube. Vocês vão ver. No YouTube, tá? Ó, olha aqui, ó. Quer fazer alguma coisa aqui dentro da blazer? Eu fico sentadinho aqui, confortável. Olha aí que legal, galera. Aí, ó, a Lô pega, a Lô faz isso aqui, ó. Ela pega isso aqui, bota aqui. Bota aqui nas costas. Ela fica sentadinha aqui. Aí tem o pé vinho aqui, ó. Olha aí, ó, fogãozinho. 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 Ela tem uma tampinha que eu fiz para ela também, que ela bota aqui em cima também, que ela pode botar também o fogãozinho aqui, mas geralmente ela usa lá. Geralmente usa aqui, ó. E aqui, com chuva, a gente não sai de dentro do carro. Dá para ficar tranquilo. Dá para fazer o rango aqui, tranquilo. Ó, pode ver que ele está sentado, está sentado, está tranquilo. Em cima do colchão, tá? É, em cima do colchão, ó. Tem mais altura do colchão. Esse colchão dá o quê? Dá um palmo, galera, aí, ó. Um colchão bem grosso, né? Foi feito... Então, ó, você, esse movimento é tranquilo. E estava chovendo, a gente consegue... Eu sou grande, sou comprido, ela é mais baixinha. Mas eu consegui passar para cá, para o meu banco e ela para o banco dela, e fica uma mula. Sem se molhar, sem abrir as portas. Então, a Blazer te dá esse benefício, assim, né? É bem confortável para essas coisas. Como a gente tinha falado no começo do vídeo, né? Tem que ter o espírito, né? Porque se o cara também falar, ah, porque não sei o quê, pequenininho, não sei o quê. Aí o cara nem precisa sair de casa. Fica em casa, se for para reclamar, fica em casa. Porque com micro-ondis, ou com ônibus, ou com caminhão, não vai conseguir ficar. Essa ideia do colchão aqui, ó, foi ideia da Lô. Foi ela que fez, ela costurou a mão. Dá para tirar o zíper, lavar. Aí, ó, confortávelzinho, nossa caminha aí, ó. Ó, a gente já está aqui, já vai fazer quantos dias, Andres? Desde domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, hoje é quinta. Quinta, já cinco dias. Estamos cinco dias aqui na pousada rural Cambirela, vou mostrar para vocês aí onde ele está gravando. Até o Ganso está cantando lá, ó. Tem um cavalinho aqui, entendeu? Então, galera, é isso aí, ó. Eu acho que tem que ter o espírito, né, Anderson? Tem blackout aqui na portinha também. Ah, tem um blackout aqui que eles botam aqui também para fechar aqui tudo, né? Na parte do vidro aqui. Essa aqui também já está fechada, ó. Ah, a Lô também bota um... Bota aqui, Anderson, ó. É, tem acesso aqui também, tá? É que talvez não apareça, tá? É, mas ela tem... Mas ela fez um... Mas ela fez um... Mosquiteiro. Mosquiteiro, tá? Veste aqui, ó. Uma ideia muito boa. Ó, veste aqui, a gente deixa a janela. Daí a gente deixa meia janela aberta. Para ficar mais fresquinho lá dentro, né? Porque é um carro que fecha bem, né? Relacradinho, então... Tem um acesso por aqui também, ó. Tem um acesso aqui lateral, ó. Você vai pegar as coisas da dispensa aqui, ó. Você vai pegar uma... Bolacha, as coisas da dispensa aqui, né? Até acessar a caixinha de isopor. A caixa de isopor, né? Ô, Anderson, esse teu fogãozinho aqui... É, é... Traz ele para a tela para a gente mostrar para a galera aqui esse fogãozinho. Bacana que ele é. Olha só, galera. Esse fogãozinho aqui... É... Se Deus quiser, vai ter também na SMA... Na SMA, serve os impostos para vender. É... Náutica. Da Náutica, né? Esse é o Duo Cerâmica. O que que significa o Duo Cerâmica? Cerâmica. O Duo Cerâmica, ele aquece essa região aqui. Ele não faz chamas, né? Porque os outros têm a chama por aqui. Bate vento. Ele... 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 Esse sistema, ele economiza mais gás. Vamos ver se eu entendi. Aqui embaixo aqui tem tipo uma cerâmica. Isso. Que quando a chama acende, ela esquenta essa cerâmica, ela fica vermelha e ela não... Ela não pega o fogo normal como ele... Como é padrão. Não, ela não propaga aquela chama, né? Que o vento pode apagar e que vai... Vai fazer você gastar mais gás. Isso aqui... Você aquece o alimento com a cerâmica aqui. Como se fosse por indução, né? Por indução, exatamente, né? Tem o bujãozinho ali, né? O bujãozinho que você compra... Por aí, quantas... Quantas... Quantos... Tempo que tem uma... Olha, se você usar direto... É de quatro a cinco horas. Quatro a cinco horas. Direto. Dozinhando, não é direto. Mas a gente... Nossa, você vai botar o alimento rápido. É que ele aquece muito rápido a panela. Vou mostrar como é que faz aqui. Aqui você fecha ele. Você quer a tampinha, tá, gente? Como é que libera aqui? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Então, olha, eu vou tirar aqui pra mostrar. Pra quem tem curiosidade, né? Ó, você compra ele assim, ó. Você compra ele assim. Tá. Você chega aqui e você tira a tampinha. Ele tem uma trava. Ele tem uma travinha aqui, ó. Ele tem esse ressaltozinho aqui, ó. Essa cavinha. É só colocar aqui. Encaixar aqui, ó. Ó. Encaixar na travinha certinho, né? Isso. Fechou a tampinha. Fechou a tampinha. Eu boto a tampinha aqui pra não perder, tá? Aqui, ó. Você desce. O que vai acontecer? Ele vai tracionar esse... Ele já tá jogando o gás pra cá. É. Nesse sistema aqui, você tem que ir até o final. Porque ele acende automático. Aqui você bota pra baixo. Ó. E acende. Aí, ó. Ó, viu, ó. Ele criou uma chama, tá vendo? Mas daqui a pouco ela já apaga. Tá? Ela vai apagando e vai aquecendo a cerâmica. Ela tá acesa. Daqui a pouco a cerâmica vai ficar vermelha. Sem lembrar que aqui tá no máximo, tá? No máximo. Ó. Você pode regular. Praticamente some a chama ali. Show. Beleza. Vamos embora. Tá em cima da cama aqui, capaz de fazer coisa. Não, não. É bem seguro, tá, gente? Mas esse fogão se ele cozinha muito rápido, né? A gente cozinhou várias vezes ali. É. Porque como o dia tá muito claro, a gente não vê a cerâmica ficar vermelha, né? É, não vai ficar vermelha. Mas a noite você vê direitinho. Mas tá acesa, tá? Dá pra ver aqui, ó. Se você consegue ver que ela tá acesa. Vou aumentar a chama aqui, ó. Aí, ó. Show de bola. Aí parou. É só você desligar ele aqui. Ele não desliga. Ele já parou a chama. E aqui a travinha de segurança acabou. Tá bom. Ele vem numa malinha pretinha. Tem, vem numa malinha pretinha. Prática, básica. A galera aqui... Ah, e tem um detalhe, né, Anderson? Traz lado novo aqui, desculpa. Tem um detalhe que a gente não mostrou. Ah, sim. A entrada do gás normal. É. Você ia perceber aqui, ó. Ó, ele tem uma entrada aqui, ó. Ele já vem, tá? Pro GLP, tá? Ele já vem com o biquinho ali. Aí ele vem com o biquinho ali, ó. Pra botar o encanamento, ó. Tá? Aí você conecta aqui, ó. Nesse encaixe aqui, rosqueiro, né? Isso. Aí você pode botar o botijãozinho de gás externo. Aqui você vira ele também. Pra fechar. Pra proteger, né? Aí ele entra na maletinha. Tranquilo. Show de bola. A Nautica tá de parabéns com essa invenção aí do fogão. Vale a pena pagar um pouquinho mais caro, mas vai ter um consumo menor de gás e vai fazer diferença na hora de comprar. Show de bola. Então, galera. Blaze Home. Canal Viajando no Sonho. O Anderson e a Lore, tá? Galera que não segue eles lá, vai lá dar um pulinho lá. Curta o canal deles. Vai no Instagram também. Comenta. Compartilhe. Que é o casal que tá vivendo as novas aventuras aí de viagem. Junto com o Sonho Andando Mundo afora. Em breve aí, né, Anderson? Novidades. Se Deus quiser. Se Deus quiser novidades aí. Se Deus quiser vai dar certo aí. Vamos também agora dar prosseguimento na Mike e não vamos deixar pra depois, pro próximo vídeo separado. Deixa pra um vídeo separado, né? Bom, galera. Então, eu quero agradecer o Anderson aqui. Blaze Home. Deixa eu chamar aqui pro meu lado aqui. O Anderson e a Lore, tá? Como eu já falo aqui, galera, basta ter vontade, basta ter o espírito aventureiro, basta querer, tá? A dificuldade sempre vai ter. Sempre vai ter, mas quem quer se divertir, gente, pra viver na estrada, não precisa muito. É. A gente acha assim, ah, os caras são ricos, estão viajando por aí. Não nada. Você gasta muito menos que você ficar em casa, comprar coisa pra dentro, de casa, pra ficar em casa. Ó, e tem vídeo também do gol do Francisco, do gol home, do Francisco. O gol home, golzinho quadrado, show de bola. O gol BX tá lá embaixo, lá nos vídeos, procure lá também, que é um gol, que foi montado também e montou home. Então, basta querer ter força de vontade, ter o espírito aventureiro, acreditar em Deus, e bora lá. Bora ser feliz. Valeu, galera, brigadão, Deus abençoe, obrigado, Anderson, um abraço, hein? É nóis. Até o próximo vídeo, valeu, sonhando mundo afora. Viajando no sonho. Ah! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau.